Pessoal, a gente sabe que a Five Below é aquela loja que teoricamente vendia tudo abaixo de 5, como o próprio nome diz, né? Mas algumas coisas mudaram e eu vou fazer um vídeo lá dentro pra vocês olharem e verem se ainda vale a pena comprar as coisas na Five Below, tá? Comenta aí, vê o que você acha, vê se tem coisas legais, pode ficar à vontade pra comentar aí e aproveita e deixa o teu like no vídeo. Se não se inscreveu, se inscreve, tem muita coisa de Orlando que a gente vai mostrar aqui. Bom, logo na entrada aí você vê que a loja tem de tudo, né? Aí tem bolsas, tem um pouco de chocolate aí na frente também. É uma loja muito variada, tá? Você vai encontrar basicamente tudo que você imaginar aqui dentro. E tudo ali por volta de 5 dólares, na maioria dos casos, tá? Aí na frente tem, parece uma lâmpada, sei lá, nessas caixinhas aí. Aí você vê uns imãs de geladeira ali, tá tudo entre 2, 3, 4 e 5 dólares, né? Chaveiros, uns cordões aí meio esotéricos e tal. Tem aqueles avisos que você pode colocar na parede, né? Que paute, enfim, bem legal. Olha, quem aparece ali é a melhor prateleira da loja de doces, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, tá? Aqui, ó, parte de arte, muito boa parte de arte, papelaria, tá? É muito boa pra você que gosta de comprar caneta aí, ó, hidrocor. Se você é o louco das canetas, ó, vai se dar muito bem aí, ó, 48 cores por 5 dólares. Tem papel, tem folha de ofício, material de pintura, é bem, bem, é... Pra quem gosta desse assunto, vai se dar bem, vai comprar bastante coisa aí nessa parte, tá? Aí tem um pouco de maquiagem, né? Pincel de maquiagem, enfim. Essa parte aí eu não entendo muito bem, mas dá pra ver aí que é uma parte mais ligada à beleza e etc, né? Aí, ó, tem escova, luva, cílio, postiço. É engraçado que a loja, ela não é muito grande, mas ela consegue ter basicamente um pouquinho de tudo, né? Então, acho que atende toda a família, né? A família vai gostar disso aí. Nessa parte aí, ó, tem prendedor de cabelo e etc. Ainda mais na parte da beleza, né? Bom, aí tem uns perfumes, sim, tem perfumes dentro da Five Below, tá? É, lenço umedecido, cremes, tem protetor solar também aí, tá? Creme pras mãos. Ali tem um, acho que o nome disso é dois, talvez, não sei. Mais cílio, postiço ali, também tem unha postiça, tá? Lembrando que tudo isso aí é cinco dólares ou menos, por isso que o nome da loja é Five Below, tá? De uns tempos pra cá, assim como a conhecida Dollar Tree, né? Com a inflação, mesmo que lenta nos Estados Unidos, eles tiveram que mudar um pouco. Então, existe sim coisa acima de cinco dólares, tá? Mas fica bem reservado num canto, assim. Afinal de contas, o nome da loja é Five Below, né? Então, ia fugir muito a regra aí de ter tudo a menos que cinco dólares. Ah, sim, essa parte é bem legal. Travel Size é tipo tamanho de viagem, tá? É como, são coisas que você pode levar na mala. Então, tem parte do dente pequena, Aqueles... Coisa pra fazer o bochecho, né? Acho que é o seu nome, ó. O shampoozinho da Johnson. É coisa boa, tá, gente? E essas coisas aí, porque se você levar mais que 200ml, Eles jogam fora na sua frente. É triste, mas eles jogam fora. Tá? Então, essa parte aí tá bem legal de beleza aí. De higiene, né? Tem sabonete, tem álcool em gel. Muito aqueles... Pra tirar maquiagem, né? Depois da maquiagem, que a mulher geralmente usa. Essa parte de camisas também é bem legal. Tem uma... As estampas ali em cima. Tem umas estampas que são maneiras. Tá? Aí tem uns topzinhos também, né? Tem camisas, você pode ver aí da MTV, da Barbie. São camisas bem legais. Vale bem a pena essa parte de camisa. Tem tipo umas roupas de academia aí, tá? Esse sapato aí, meio que um tamanho, sei lá, meio... Parece um crocs, mas não é, né? Meio duvidoso o gosto, mas tem. Tem tipo roupa de academia também. Tem uns casacos. Tem calça. Né? Se você estiver em Orlando, estiver em tampa frio, vale a pena aí gastar cincão aí. E vai ficar de boa. Isso tudo é roupa... É calça, né? Um chapéu ali, parece uma diana de ônibus. Aí tem umas árvores de Natal. Ampadas também. Tudo a cinco, tá, gente? Quando não for cinco, vai estar escrito bem na prateleira, tá? Meio de botar na lareira, né? Então, botar na árvore ali, pro papai não botar o presente. Isso aí são... É, também meio de frio. Tem sandália também. Tudo cinco dólares. Essas são legaisinhas, tá? Dá pra bater ali, andar em Orlando. Dá pra legal, dá pra usar. Não vejo nenhum problema, não. São bonitinhos. Não espere nada de marca, tá? Dentro da Fazbillow. É uma loja onde você não vai encontrar muita coisa com marca, não. Ela é uma coisa sem marca ali. Tudo baratinho mesmo, por cinco dólares, tá? Bom, aí tem aqueles pacotes de meia, né? Tem um monte de meia, meia que não acaba mais. Tudo a cinco dólares. Ah, essa parte é... A parte de imagem infantil, né? Ali perto da... Perto da parte de higiene. Tem umas escovinhas ali, ó. Muito lenço umedecido, tá? O americano usa muito lenço umedecido, gente. Basicamente, a faxina deles em casa é com lenço umedecido, tá? Então, é bem comum você encontrar lenço umedecido em qualquer lugar que você for em Orlando. Bonequinhos também, ó. De perícia. Como eu disse, né? É uma loja que atende a família toda. Tem a maquiagem. Tem a roupa. Produtos de escola, aí, ó. Apesar de que eu indico comprar uma Dollar Tree, que lá é uma e assim, tá? Então, vale a pena você pesquisar. E fique tranquilo, porque... Geralmente, ao lado de uma Five Below, tem uma Dollar Tree, tá? Se não for ao lado, tá bem próximo. É um material de papelaria aí, ó. Fichado. E etc. Essas aí são borrachas, tá? Pra você... Quem gosta de borracha diferente, dá pra escola. Essas são livrinhos, aqueles livrinhos aleatórios pra pintar. Jogos de sete erros. Essa seção aí é só de jogos. Achei bem legal. Jogo de cabuleiro que a gente, basicamente, nem usa mais no Brasil, né? As crianças só ficam com a cara no celular. Mas, tá bem interessante essa seção aí, com bastantes jogos legais. Pra quem vai ficar, às vezes, esperando no aeroporto, vale a pena. E até mesmo pra quem vai ficar em casa, né? No verão. Não tem esses joguinhos aí pra passar o tempo. Ah, sim. Tem uma parte de eletrônico bem legal pra gente. Tem... Essa aí, ó. O maciajador. Ó, brinquedos aí também, né? Pôster. Na verdade, se for pôster, né? Vou colocar no quarto, ó. Cinco dólares. Troncha de surf. Já do marco tá um pouquinho longe aí. Mas... Bolas, ó. Bolas de basquete, futebol americano, vôlei. Tudo a cinco dólares. Vale a pena você comprar uma bola de futebol americano aí. Pra fazer com o Brasil. Pra brincar aí. Com o seu esporte novo, né? Ah, essa parte é bem legal também, ó. Tem muito ring light. Bateria. Cabo. Aquelas baterias sobressalentes. Adaptador de tomada. Tá vendo aí? Esse adaptador é muito bom. Compre quando você for. Você vai precisar. Depois traz pro Brasil. Que aí. Com certeza você vai precisar também. Tá? Essa parte. Eu acho que é a parte mais legal que tem aí. Pra você comprar esses adaptadores. Você vai alugar um carro. Compre aquele adaptador com o isqueiro do carro. Muito cabo USB. Tem muito cabo USB aí. Tá vendo? Os tamanhos. Tem até de dois metros. Fone pra caramba. E são bons, tá gente? Eu já comprei. Aí esses cabos e duram bastante. Se o da Apple já acaba rápido. Né? Eu acho que teria que ser muito. Não era muito mais. Pelo valor. Esse aí também dura. E são. A maioria aí são oficiais. Aqui tem uma parte mais meio que de festa, né? Tem aquelas bolas de festa e tal. Bolas de aniversário. Isso aí é bala de verdade, né? Aquelas balas mastigáveis. Essas são aquelas bolas infláveis, né? Que tem os números e tal. Mas é parte de festa aí. Cara, essa loja é muito bem servida. Como eu falei. Ela tem de tudo mesmo. Não é exagero. Tá? Ela tem realmente de tudo. E na grande maioria, ó. 5,25. Ela já passou de 5. Tá vendo? 5,25 ali, ó. Os fonezinhos diferentes. Já custam 5,25. Ó. Caixinha de som. Já tá a 10. Essa parte aí. Geralmente a parte de eletrônica. Como é mais cara. Ela tem coisa acima de 5, tá? Então caixinha de som. Os fones mais legais, ó. 5,25. A maioria já tá 5,25. Como eu disse. Vai tá escrito, tá? Você não vai pegar e vai descobrir só no caixa que passou de 5, não. Então pode ficar tranquilo com relação a isso. Ah, controle de TV. Desculpa. De videogame. Capa de controle de videogame. Também tem. Luminária. Essa é a parte de fitness, né? Então acho que tem exercício pra mão. Tem cinta. Massageador. Peso. Essa parte é boa também, tá? Obviamente que essa parte é mais pra quem mora aí, né? Comprar um peso desse aí, botar na mala. Vai pagar um surro. Só a mala já paga, imagina. Essa é uma esteira de óleo. Tem muita garrafa, né? Pra você levar pra... Levar pra sua... Academia. Copos legais também. Botos. Parte de brinquedo bem legal. Você vai encontrar coisas bem em ponto aí também, tá? Jogos. Essa parte aí tirando. Realmente tirando a parte de eletrônico. É a única parte que ultrapassa ali os... Os 5 dólares, tá? A maioria vai ficar ali. Entre os 5 dólares, né? Mais caneta. Bastante coisa mesmo. Joguinhos aí, ó. Aquelas traves de fazer... Faz futebol com seu filho. Capa de celular tem um monte. É muito bem servido de capa de celular também. Ring light. Tem bastante ring light. Você que vai gravar seus vídeos aí. Minha filha passou na frente do vídeo, mas tá ligado. Muitos preços. E essa parte é mais legal, gente. A parte dos doces e bebidas ali, cara, te tira de várias tensões, tá? É tudo de 1 a 5 dólares ali. Geralmente os energéticos são mais caros, né? Essa parte é bem interessante. E aí, me conta aí o que você achou da loja. Você acha que vale a pena? Você acha que ainda tem alguns produtos aqui que valem a pena? Ou, tipo, quando era 5 era mais legal? Na maioria dos produtos ainda são de 5, né? Alguns produtos não são. Escreve nos comentários aí. Um abraço pra você que ficou até o final do vídeo. Um abraço pra você.